Salve família, aqui fala sou eu, meu senhor Guinho, Medra Exclusiva, meu parceiro, o nome dessa música é Se Dependesse de Mim. É mais ou menos assim, ó. Se dependesse de mim, todo mundo usava la coxa. Se dependesse de mim, eu teria você aqui hoje. Nada é como a gente quer, mas imagina se fosse. Todo rio tem sua maré, todo lado amargo tem seu lado doce. Caro coroa, em pau pá, só apostando pra poder ganhar. Se eu ganhar, vou acertar, quero os parceiros pra comemorar. Estouro champanhe, amor, é só de mãe, minha família em primeiro lugar. Estouro champanhe, amor, é só de mãe, minha família em primeiro lugar. E o refrão é assim, ó. Eu vou pra longe, bem longe, mais longe que tua mente. Posso ser louco e doido, mas sou consciente. Minhas letras eu capricho, faço com amor. O funk é minha vida, mas foi Deus que me salvou. Eu vou pra longe, bem longe, mais longe que tua mente. Posso ser louco e louco, mas sou consciente. Minhas letras eu capricho, faço com amor. O funk é minha vida, mas foi Deus que me salvou. O funk é minha vida, mas foi Deus que me salvou. O funk é minha vida, mas foi Deus que me salvou. De novo, só pra confirmar, tá bom? Ó, é mais ou menos assim. Vem comigo, ó. Se dependesse de mim, todo mundo usava lacuxa. Se dependesse de mim, eu teria você aqui hoje. Nada é como a gente quer, mas imagina se fosse. Todo rio tem sua maré, todo lado amargo tem seu lado doce. Caro coroa, em pau, pá, só apostando pra poder ganhar. Se eu ganhar ou acertar, quero os parceiros pra comemorar. Estouro champanhe, amor, é só de mãe. Minha família em primeiro lugar. Estouro champanhe, amor, é só de mãe. Minha família em primeiro lugar. Eu vou pra longe, bem longe, mais longe que tua mente. Posso ser louco e doido, mas sou consciente. Minhas letras eu capricho, faço com amor. Tô funk é minha vida, mas foi Deus que me salvou. É nóis, família. Tamo junto. Quem gostar, curte, compartilha.